Música Bem-vindos a mais um Senta-te e Joga Hoje somos milhares aqui neste sofá Eu se calhar devia sair por vossas depois de dizer Ficámos massa sim, vai-te embora Tchau Hoje vamos ter uma convidada muito especial Rita Camarneiro Senta-te e Joga Exato Obrigado por teres tirado duas horas da tua vida São duas Vai parecer duas horas Para quem não sabe Apresentadora, autora Psicóloga Muito menos ainda Pessoa presente na Wikipédia onde eu vi estas informações Não faço ideia quem foi Parece mesmo que fui eu E vamos começar com Sonic the Fighters Um jogo das arcades Esse tipo das máquinas Sabem que é a primeira vez que eu vou jogar com um comando Jogava normalmente com um ratito Eu tocava os comandos para ser as setas Nunca percebi quem que joga com as letras O A, S, D e o W com a A A mim dá jeito Portanto isto é um jogo muito estranho Que mete as personagens todas do Sonic a lutar num rio Tens aqui umas raparigas Tu crias umas raparigas? Sim, queria uma amiga Posso dizer-me dizer como é Ah Acho que é que a jogar aleatoriamente É assim que eu faço Pode ser-se Olha o martelo está só a jogar Tu jogavas jogos quando eras miúda ou não? Apá, jogava um bocadinho Joguei muito CS Counter Strike Deixei de jogar porque não dava para jogar online Porque era pirata Ahhhh Foi há 15 anos atrás Agora já passou Na altura era legal Amor Deus o Emulio Por exemplo, ainda antes ontem Pode gostar deste número Sim Tive muito tempo a jogar Fifa Na verdade só estive a escolher a fazer um rapaz Pedi ao meu namorado Olha, deixas-me jogar um bocadinho de Fifa Só para fazer um jogador de bola E eu fico um bocado desesperado Porque eu estava a ser muito exigente Muito piquico É que ele dá mesmo para ver as sombrancelhas Os olhos Ahhhh Toma Chupa O que é isto? A agressividade é esta O que é isto? Eu juro que pensava que ia ganhar Deixa-me só ver o replay Que esportes é que fazias? Karate Mas natação era muito boa Devíamos ter jogado uns argumentos Não existe E o Swim 3D Olha, e Sims? Não jogaste? Ah pá, só acho que não tinha muita pachorra para Sims Sims era fixe Não tenho mesmo Pá, chega a um ponto que eles só querem comer, dormir E depois eu quero que se relacionem E depois eles não se relacionam A parte, o fixe dos Sims era sempre criar a tua própria casa Em versão virtual Lá está Eu gosto mais de criar pessoas Ok Aliás, se fosse Deus Criava pessoas com muito mais variedade Ah meu Deus Já disseram que és parecida com alguém ou não? Já Não acho que seja Já disseram que era parecida com a Jennifer Aniston Ai que convencida Convencida, Rita Veste programa Veste a pessoa mais convencida que já veio ao programa Disseram que era parecida com a Aquela que pousou há pouco tempo nua Não é nua, é semi nua na Cristina Ok Não sei Estava na praia a levar com a areia Tepou os seios com um bocadinho de areia Ok Isso é bom gosto E tinha um bocadinho de areia também no... Isso é boé No pipi No rabo mesmo Aliás, as pessoas andam a usar muito agora bumbum Bumbum Ao invés de dizer rabo Bunda Acho horrível Digam como é É rabo R-A-B-U rabo Eu detesto paida Eu detesto paida Eu detesto paida Amigos me disseram que eu sou parecido com... Isto também não faz sentido Sim O Elban Geronimo Ok Já me confundiram com o Rod Nor A Joana Duarte Desculpa, lembrei Desculpa, lembrei E Senna, tu? Já disseram que és parecido com alguém ou não? Deixa-me pensar Com o que é? Com o Henry Cavill Mas disseram? Sabem quem é? É o super-homem É o super-homem Ah, não Bem, vamos jogar o outro jogo O que é que acham? Pode ser, mas pode ser com mais alguma pessoa Rita Olha, por exemplo Rita Senta-te e joga Estás treinando a cama Estás treinando a cama Estou muito nervoso agora Senta-te e joga Senta-te e joga Adoro, adoro, adoro Adoro, adoro De 0 a 10 Quanto é que gostas de conduzir? 10 De 0 a 10 Quanto é que gostas de ursos? 8 8 5 Estou ali no meio Gosto muito de ursos, mas assim... Sem pandas Sim, gosto de... 10 Adoro ursos Ok, portanto Isto é um jogo O tu és um urso Parece que foi feito no Paint É o pior gráfico do cristal de Deus Eu adoro a cara dele O objetivo é que tu tens que comer muito, para ficares bem cheinha, para depois ir desibernar E agora puxas o pedal da direita Como é que é o pedal? Esse Mas ele conduz com as mãos Ah, este é o pedal? Puxas Pronto, ele vai avançar E vai-se para dentro do lago e vai-se apanhar peixe Está a ver? Pronto Estás a conseguir bué peixe É bom ou não? É bom Tu pegas nos peixes agora E pões na boca Comes Este jogo é incrível Olha o outro urso Há outro urso a conduzir Não tens de pegar no relógio Então não como os rabos Tu és daquelas pessoas que não comas caldas, é isso? Minha avó diz sempre, come tudo Rabo ou bumbum A minha avó até, na verdade, que é alzeira Dá-me as cabeças para eu chupar Wow Ok Ok, ninguém vai fazer a piada Não, ninguém vai fazer a piada Não, não Já apareceu o hibernate, portanto agora tens que ir para o túnel, acho eu Tens que ir pôr-te na gruta Vais hibernar Não é agarrar-te na gruta, literalmente Tu tens que ir até lá Ele está super frustrado Espera, e tira aquele peixe Tira aquele peixe Cá é que o peixe está a bloquear Ah, o pedal Eu quero tirar só estes peixes Não tens um cachorro de lixo no carro? Eu gostava Eu tenho uma amiga que tem um Por acaso é das coisas mais nojentas Pelo menos para mim Comer um carro Como é que está bem? Eu sou essa pessoa E um dia lavei os dentes enquanto conduzia A sério? Na autostrada E para o dentista estava atrasada E eu na ida Não tinha tempo para lavar os dentes em casa E ao cuspir a água que tem na boca Meu, foi tudo, mas tudo para a parte de trás do meu carro Demora um bocadinho Tu na vida real conduzes com duas mãos ou não? Não, a gente conduz só com uma Fazer aquela cena assim Faço por acaso não Eu por acaso faço isso também É bom e estiloso Mas é quando estou ocupado Enquanto tenho a outra mão ocupada A levar os dentes Eu agradeço sempre quando alguém me deixa Eu estou sempre a agradecer Eu agradeço sempre Eu agradeço sempre Apeteci-lhe imenso quando agradecem Fico super aqui Também eu O Ricas foi drag Estou a agradecer a uma pessoa já Exato, obrigado Pronto Tu jogarias este jogo em casa? Não Ok O Ricas decidiu destruir a vida daquela luz Mas pedi desculpa Pronto Vocês gostavam de comer bué e depois de hibernar durante 6 meses? Eu faço isso Nós durante o inverno não te vamos ver Não vai haver sentido tijama Eu não acredito no inverno Eu tinha medo do que é que poderia acontecer enquanto o Ricas Não é? Pois é, é Também faz confusão isso Eu vou te explicar porque Um dia Eu tinha um carro Chegari antes também em inverno Não sabia É um clássico Ah meu Deus Já sabe o que é que vai acontecer Ah não Depois no lixo no contentor principal Não 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 É agora Vai 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 Direita Direita Esquerda um pouquinho para a esquerda Vim para a esquerda Reach Que incrível No way E agora supostamente há um and dois E pronto Vou chegar por aqui Ganhámos este jogo Teamwork Ok sim 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 Mas o primeiro fui eu Pronto Rita Obrigadíssimo Agora vai-te embora não é? Sim Levanta-te e pira-te Não não Obrigado por teres vindo cá jogar Vamos acabar isto não é? Não é só agradecer-te Perguntar-te qual destes dois jogos Recomendarias Oh teu namorado É eu vou Eu vou dizer este só porque Eu conheço o outro E este urso parece-me muito Bonito Oh o que é que andas a fazer? O que é que andas a fazer? Não curte-circuito Curte-circuito todos os dias Não tens um canal de Youtube sobre gaming? Não Ok Nem canal de Youtube mas onde é que tu fazeres? Ok fixe Portanto se quiserem ver a Rita Cabardeira no Instagram Sim se quiserem seguir-me sigam A Joana Duarte Sigam-me Sigam-me de uma forma saudável Se você não tem lá a grande coisa Não sou muito social desculpem Não vejam nada afinal Não vejam nada Esqueçam Paguem este vídeo da internet Obrigado Tchau Eu gosto agora Levanta-te Pode ir embora Como acabar isto não é? Sim Eu vou só acabar de beber e deixo-o ali na cozinha Está bem Não é preciso lavar A ciclagem vocês fazem Ok então vai tchau Tchau Deus Tchau 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 Tchau